Antes de a gente chamar o nosso próximo convidado, Alan, a gente tem aí feriado amanhã, tem muita gente aí que tá descansando, nem tá trabalhando hoje, tá aproveitando o feriado, nem vou falar do seu Marco Saravale, Paula, que estão tudo de folga hoje, a gente tá por aqui, né? Mas considerando a Bolsa, o cenário pra Bolsa, né, pro mercado mesmo em si, pra essa semana, como que tá a tua expectativa, assim, o que você tem visto aí, o que você espera pra semana, que é de agenda bem esvaziada, a gente não tem muitos dados, não tem muita coisa, pelo menos não aqui pelo Brasil, é no seu Focus hoje, né, que ia sair, não tem algo de muita relevância pra essa semana que possa refletir tão pesadamente, assim, na nossa Bolsa, né? Olha, Débora, legal, eu acho que tende a ser uma semana mais tranquila em relação à semana anterior, porque a semana anterior, ela foi carregada de uma série de indicadores muito importantes. Então, por exemplo, né, saiu lá os dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos, era uma grande expectativa, enfim, o mercado já precificou, já normalizou, né, teve também divulgação do IPCA, que também tinha uma grande expectativa, porque afetaria aí curva de juros, então, e do PMI na China também. Então, assim, pensando, né, que a semana passada trouxe aí uma série de indicadores relevantes, eu acho que essa semana a volatilidade tende a ser menor, né? A gente percebe uma alta das taxas de juros dos títulos nos Estados Unidos, e isso tende a reforçar o dólar essa semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho